Prestigiando o talk que a gente acabou de ter agora com o Thiago Sodré, eu vou conversar com a Roseli Gonçalves, que ela é diretora da Bom Tempo de Santo André. Ron, você gostou do que você ouviu aqui, que o Thiago falou agora pra gente? Boa tarde, é uma ideia muito boa, eu acho que esse relacionamento e essa troca de ideias, que sempre vem acrescentar, né, tanto pra nós, logística, quanto os profissionais e pra todo o público, é uma maneira da gente interagir, né, e de maneira, assim, única, a gente, na verdade, a gente tá se corrigindo e tá se preparando cada vez mais pra esse mercado, né, principalmente o mercado da rede social, que às vezes é muito útil, mas tem que saber usar. Por sinal, o Thiago falou muito bem. Exatamente, tem que saber usar, e eu acho muito legal mesmo essa relação que o Clube Casa tem com os profissionais e com os lojistas, né, é uma relação humana mesmo, né? Sim, é uma relação humana de amizade, mas principalmente de parceria, né, e o que a gente vem visando é sempre isso, melhorar esse relacionamento, lógico que a gente faz grandes amigos, mas nunca deixando de focar no lado profissional dessa melhoria, né, que traz o bem-estar pra todo mundo.